Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Todos os dias nós nos reunimos aqui, nesta família de oração, para buscarmos a presença de Deus em nossas vidas. E hoje a nossa oração vai alcançar os céus e chegar aos ouvidos do Senhor. Então já coloque os seus pedidos para Deus aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem e faça ir mais longe a palavra de Deus. E repita com fé a nossa frase da vitória. Senhor, restaura minha vida e me preenche com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários para concretizar a Tua bênção. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer por todas as dádivas que tem nos dado até hoje. Todas as Suas intercessões na nossa vida, onde tantas vezes nos desviamos dos Seus caminhos. E o Senhor nos resgatou. Ó Pai querido, nós te damos graça, Senhor, a todo o livramento concedido, onde tantas vezes nos tirou do laço de morte e nos afastou deste vírus mortal. O Senhor nos protegeu com a Tua destra e nos salvou de toda a arma forjada contra nós e de toda a cilada do maligno contra a nossa vida. Ó Pai amado, nós somos dependentes da Tua graça. Derrama então sobre nós o Teu bálsamo curador e nos purifica em Tua fonte de águas vivas e cristalinas. Ó meu Deus, nós dependemos do Teu poder e da Tua direção. Dependemos da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, pois o Senhor é a força da nossa vida. e em Ti nós depositamos toda a nossa fé. O Senhor é a fonte de todas as nossas conquistas e a fonte de toda a nossa sabedoria. O Senhor é a nossa luz que afasta toda a escuridão ao nosso redor. Enche-nos então, meu Pai, com a Tua glória e converta em bênçãos cada maldição do nosso caminho. Revele em nós, Senhor, todos os segredos que estão escondidos e nos faça conhecer as Tuas verdades. Permita-nos desfrutar da Tua justiça e nos mostra todos os Teus propósitos para as nossas vidas. Abra os nossos olhos, meu Deus, para que possamos ver as Tuas maravilhas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que entre com a Tua providência na vida desta pessoa que ora comigo. Honra a Sua fé, Senhor, e abençoa a Sua vida, abençoa a Sua família. Reconstrói este casamento em crise, restaura os relacionamentos em conflito e traga de volta este esposo para o Seu lar. Entra com a Tua provisão, meu Deus, e abastece a Sua casa. Derrama a Tua fatura na Sua mesa e traga prosperidade em todas as áreas da Sua vida. prospera o Teu trabalho, meu Pai, e abre todas as portas para o emprego de carteira assinada. Libera todos os caminhos da Sua vida profissional e financeira. Multiplica a Sua colheita. Transborda os Teus celeiros, aumenta os Seus sentimentos, meu Pai. Faz o milagre da multiplicação e prospera todos os Seus planos e projetos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaços. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 80, versículo 7, e diz assim, Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer sobre nós o Teu rosto, para que sejamos salvos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser restaurados pelo Teu poder e ver o Teu rosto resplandecer sobre nós a Tua salvação. Ó Deus dos exércitos, nós necessitamos da Tua graça e desejamos ser merecedores de toda a Tua glória. Queremos ser guiados pelas Tuas verdades para estarmos sempre no centro da Tua vontade. Precisamos, meu Pai, entender as Tuas leis e conhecer os caminhos que preparou para nós. Restitui, Senhor, os nossos sonhos e restaura os nossos projetos. Desfaz com todos os laços de morte, destrói com toda a feitiçaria e bruxaria. Acaba com toda a magia das trevas, maldição hereditária ou lançada sobre nós. Derruba as muralhas, Senhor, quebra com todas as correntes, desata os nós. Tira todos os espinhos e as setas venenosas. Afasta os dados inflamados do mal e extermina de uma vez por todas com toda a obra do mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pulo-ei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Coloca a tua destra, Senhor, sobre este irmão e esta irmã e traga um novo tempo para a sua vida e transforma a sua história. Recupera, meu Deus, com tudo aquilo que o inimigo levou. restaura os teus sonhos, renova as suas forças, reconstrói os teus projetos e afasta toda a energia do mal. Traga a tua luz, Senhor, para todas as trevas do seu caminho. Permita receber todo o teu poder através do teu Espírito Santo e assim ser usado por ti para fazer a tua obra aqui na terra. Abençoa, Senhor, este nosso dia com muitas conquistas e grandes vitórias. É isso que desejamos, meu Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. amém. 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 Obrigado.